Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ontem não teve vídeo, né? Porque eu tava esperando chegar aqui uns equipamentozinhos que eu comprei. Eu não resisti, como eu falei pra vocês aí a semana passada. Acabei gastando aí os tubos no meu... Olá, senhorzinho! No meu cartão esse ano aqui, esse mês, né? E... porque eu comprei essa camerazinha nova que já fazia tempo que eu tava querendo essa câmera aqui. Que é uma câmera de... mais estabilização, né? Pra filmagem, câmera de ação, então ela tem mais estabilização aí na filmagem. Então eu tô saindo agora de manhã, quarta-feira hoje. Tô indo até... Não, senhorzinho! Tô indo até o posto de saúde pra eu fazer o meu... a minha transferência do médico de família. Então eu tô indo lá agora, tô indo lá agora pra transferir aqui o meu médico de família. Tô testando ainda a câmera, não consigo mexer muito nela. Não sei como é que vai ficar essa filmagem aqui. Mas vamos lá que eu vou... vou ver se eu filmo pra vocês. Vou virar agora a câmera pra frente, tá? Pra gente ir filmando os locais que eu tô indo. Aqui nós estamos, então, naquela região que eu sempre venho. Aqui na região do castelo. Não sei como que vai ficar essa primeira filmagem aqui, porque na verdade a câmera chegou semana passada, mas ela não tem todos os apetrechinhos, né? Eu não tinha esse pau de selfie aqui. Ela vem sem. Então eu acabei comprando aí de uma outra câmera. Até teve uns que não couberam aqui nela. Mas eu vou adaptar, né? Até eu comprar o outro. Então é aquela coisa, né? A gente acaba comprando uma coisa, acaba puxando outra, puxando outra, puxando outra. E acaba vindo aí um dinheirão, né? Que a gente compra. Eu não tô me entendendo muito com ela ainda, viu? Bom, vamos descer aqui. Acho que agora eu já entendi o que que ela faz. Ela dá a apagada no visor aqui, mas ela continua filmando. Acho que pra economizar a bateria que ela faz isso. A gente acaba não vendo. Mas eu gostei, achei que o microfone dela é bem bom. Eu acho que tem também aqui a ativação pra controle do vento também. Eu tenho um outro microfonezinho, que eu gravo, um outro gravadorzinho, que ele tem um microfonezinho de lapela. Eu vou adaptar ele também pra garantia do som, sabe? Eu acho que vai ter uns vídeos mais legais aí pro canal, porque não vai ter tanta tremedeira. Vai ter aqui também. Não vai ter... Ai, aquela fonte. Não vai ter tanta tremedeira. E vai... Vai ter uma estabilização melhor, um som melhor. Vai ficar mais legais no vídeo. Só que eu preciso aprender a mexer com ela, né? Entendeu? Entendeu? Resolução. dela também é muito boa ela na verdade é um pouco eu achei entre ela e a gopro eu acabei optando por ela porque ela tem o visorzinho na frente para fazer a selfie para fazer a filmagem da gente fazer vlog então eu preferi ela por causa disso mas a qualidade dela e da gopro é bem semelhante a gopro 8 e ela estava quase que a metade do preço da gopro né também a prova d'água tudo então eu achei ela mais interessante do que a gopro pra comprar que é uma osmo dji 4k ela tem uma resolução bem boa eu paguei ela 300 euros no cartão do como chama lá no cartão do jumbo paguei em 10 vezes ela então ficou bem mais mais tranquilo né aqui a lojinha do seu casa cheio aquela loja que eu venho sempre comprar talvez até tem aqui alguma coisa eu ia por lá ó que é mais perto sabe mas eu vou descer por aqui para mudar um pouquinho o caminho porque eu vou no posto de saúde depois quero ver se eu vou lá filmar o bairro bairro nobre que tem aqui em belmont e mostrar para vocês ontem eu queria sair mas acabei que eu nem banho não tomei de ficar esperando o moço trazer os equipamentos né a entrega ai fui tomar banho já era de noite já eu gosto de tomar durante o dia né logo que eu acordo acabei que fui tomar banho só de noite aqui nossos visuais aqui eu vou ter que acostumar porque na verdade o celular ele ficava mais perto de mim com o braço né e olha cada casa bonita gente ó nós vamos ver hoje lá o bairro dos ricos bairro nobre aqui de belmont inclusive é um bairro onde mora a família que me hospeda ali na casa então tava falando que eu vou ter que acostumar porque ela pesa uns 300 gramas né só que no pau de selfie acaba ficando pesado né porque o braço fica com o peso lá na frente então acaba dando um pouquinho de dor no braço mas é bom porque assim eu fortaleço o músculo do meu braço também e fortaleço o músculo do meu braço e acostuma logo também né contudo nessa vida a gente acostuma nada a gente não faz sem pagar um preço né aqui além de eu pagar um preço literalmente aqui em euros que foi carinho né olha a mora é a mora ai que delícia é a mora gente adoro a mora então além de eu pagar um preço carinho aqui que foi em euros ela né então gente ó nós vamos descer essa ruinha aqui ó que ela vai dar lá no centro de saúde pra gente não é essa rua aqui não aqui é uma casa acho que qual é a rua do centro de saúde ali mais pra frente aqui nós estamos na escola ó tá vendo gente a gente vai descer então aquela rua ali pra ir lá no centro de saúde que eu vou ver se eu consigo transferir então meu médico de família pra cá acho que é essa rua aqui ó que desce aqui já é que vai lá pro o mercado que nós vamos lá depois também acho que é aqui não aqui é casa também não tô achando a rua aqui pra descer gente acho que era aquela rua lá mesmo viu tô dando a volta aqui agora o bom é que eu posso chacoalhar bastante aqui que ele não vai sair tremido a imagem olha aqui é o bairro que eu falei pra vocês que é um bairro mais nobre aqui de Belmont fica na frente da escola e tem essa rua aqui ó tá vendo ela tem uns coqueiros aqui umas casas bem bonitas aqui viu ó tá vendo ó que bonito que é esses coqueiros aqui eles vão até lá embaixo ó aqui é o posto ó eu bom agora vamos descer aqui então acho que tá aberto ali vou ter que desligar porque lá dentro não pode filmar e vou colocar então minha máscara pra ver se eu resolvo as coisas aqui também depois a gente volta conversar um pouquinho tá tá né ó o